E aí pessoal beleza? Hoje a gente vai para mais um vídeo no canal de transferência de Borá. Essa daqui é uma isca que eu ganhei de um amigo meu. Ele capturou e não teve interesse na transferência. É uma isca, caixinha de privada. Mas é a parte de cima, tá pessoal? É aquela caixinha que só guarda água. Então é um recipiente limpo, tamanho bom para Borá. Já faz mais de dois meses que ela está aí, então deve estar lotada. O dia que eu trouxe ela deu uma escapada no carro, está muito populosa. Já faz duas semanas que ela está aqui. Eu fiz esse suportinho aqui para elas, como eu fiz para aquela outra. E depois eu vou estar cobrindo. Ela está aqui na sombra de uma goiabeira agora. Como vocês podem ver, ela já está com a entrada lateral ali. E a isca já está bem deteriorada por fora. Eu vou estar colocando ela aqui nessa caixa. É uma caixinha bem bruta. Grande, assim que eu falo. Para poder estar cabendo a isca inteira aqui dentro. É uma caixa com 3 centímetros de espessura. Ela tem 35 de altura, 32 de comprimento e 20 de largura. Então está bem grande. Pelos meus cálculos, se eu não estou muito enganado, é uns 22, 23 litros. Para caber a isca inteira aí. A entrada vai ser aqui na frente. Que vai caber certinho o cano 3 quartos que está ali na boca dela. Então vai ser só tirar o plástico aqui. Limpar o plástico. E colocar elas na... Abrir em cima e colocar na caixa. Vamos abrir aqui para ver como que está. Transferência pronta, pessoal. Olha aqui, como vocês podem ver. Estou filmando com uma mão porque a outra está lotada de resina. Ela estava só com o plástico aqui. Bem meio precário. Mas é um enxame muito forte. Olha só, pessoal. Coube certinho aqui. Então as minhas medições deram certas aqui na... Ela entrou bem justinha aqui nas laterais. Não vai ficar sobrando muito espaço, não. Eu vou deixar só essa abertura aqui em cima. Para caso elas queiram fechar. Não sei se está dando para ver. A cera está chegando quase em cima. A entrada. Aqui, olha. Coube certinho. Eu vou estar colocando resina ali em volta para vedar. Essa caixa, pessoal, eu também vedei com... Com pó de serra e cola. E por dentro eu passei fita em todas as juntas dela. Para ter certeza que não vai entrar furídeo por nenhuma fresta. E não vai ficar furídeo em nenhuma fresta. Então está aí, olha. A altura vai dar certinha. Bastante abelhas. Agora é só colocar no lugar ali. Muita resina aqui. Sujou um pouco o macacão. Minha mão. Mas está beleza. Acredito que essa vai ser... Uma transferência 100% também. Sem problemas. Beleza? A gente volta daqui uns dias com... Com as revisões aí. Mostrando o resultado para vocês. Como eu sempre faço. E... Eu já vou estar deixando linkado. Aí embaixo no vídeo. As outras duas transferências que eu fiz. Uma que... Deu certo. E a outra que deu errado. E não esqueçam de estar colocando na melhor qualidade, pessoal. Para visualizar bem. Essas abelhinhas que... A borar é um pouquinho grande. Mas ainda assim... É... São pequenas, né? Beleza? Aproveitando o macacão aqui para filmar elas. Reconhecendo a entrada. Tudo certinho aqui. Muita, muita abelha. Mas diferente das outras duas transferências que eu fiz. É... Nenhuma veio me morder. Nenhuma no celular. E... Quando eu passava aqui sem... Só para dar uma olhada. Elas já vinham para cima de mim mordiscar e tudo mais. E a mordiscada da Borá dói muito mais que da Tubuna, Mandaguari, Arapuá. Ela tem a mandíbula muito mais forte. Só que dessa vez, nenhuma. Enroscou no macacão. Nenhuma veio na mão, no braço. Particularidade de cada enxame, né pessoal? Está aí. A abelha é muito... Muito bonita. Espero que... Que dê tudo certo com essa transferência. Acredito que vai dar. Porque a caixa ficou... Certinho ali. Sobrando pouco espaço. E... Já tinha as aberturas em cima, embaixo. Nas laterais. Então elas vão ter acesso à caixa. Está tudo vedadinho aqui. Acredito que vai dar tudo certo. Beleza? Quatro dias depois então. Vou estar abrindo aqui a... Transferência de Borá. Para ver como que estão. O movimento é bem bom. Bastante bom. Agora de manhãzinha. Pega o solzinho da manhã aqui. Mas de tarde. A partir das 11 só faz sombra aqui. Já tem a abelha vindo aqui. É... Vou abrir ali para ver como que está. E depois só abro com umas duas semanas. Para finalizar o vídeo. O enxame não podia estar melhor. Caixa bastante propolisada. Como vocês podem ver. Então está ali. As beiradas aqui em quatro dias. Elas fizeram todo esse trabalho. Que mostra um enxame bem populoso. Nada, nada de forídeos. Aqui dentro infelizmente não consigo ver. E não vou mexer também. Não vou abrir. Mas... Está aí. Quase certeza de sucesso na transferência. Daqui a duas semanas eu volto para finalizar o vídeo. E... Eu venho finalizar o vídeo e mostro o resultado final. Com certeza vai ser positivo. Espero que seja. Bastante populoso mesmo. E não tão agressivo. Como eu observei no... No dia da transferência. Não tem nenhuma me mordendo aqui. Vinte e um dias depois, né? Três semanas depois. Aproveitar que eu estou com o macaco... Peguei o macaco... Vestiu o macacão aqui para dividir uma tubuna. Terminar a filmagem da borá. A abelha está trabalhando demais, demais. Olha agora de manhã. Agora é nove e meia. Está bem quentinho aqui. E as borás são umas abelhas que acordam um pouquinho mais tarde, né? Do que a tubuna e a mandaçaia, por exemplo. Ela tem trabalhado muito bem aqui. Eu enxame que tem quase 100% de certeza que não... Não vou perder, né? Como aquele primeiro. O link vai estar aí embaixo. Vamos abrir aqui. Eu ainda não fiz o telhadinho para ela como eu fiz para as outras. Mas ela está bem coberta aqui. Vamos abrir aqui para ver como que... Como que está lá dentro. Olha lá, pessoal. Muita abelha aqui ainda. Caixa bastante propolisada. Nenhum sinal de forídeo. Muita abelha mesmo. Dessa vez estão bem agressivas. Olha só a quantia de abelhas. Só abri aqui para ver um pouquinho como que está, né? Infelizmente, não vai dar para ver lá dentro, né? Mas, mais para frente, acredito que elas evoluam bem. E vai estar dando para mostrar... Ela já ocupando parte da caixa que, por enquanto, não começaram a ocupar. Mas vocês podem estar vendo que é um enxame muito forte. Tem muita abelha. Já fazem três semanas. Então, ele não definhou como aquele que eu acabei perdendo para os forídeos, né? E também não ficou fraco como aquele outro segundo lá. Ele que está muito populosa mesmo. O esquema de colocar a esquenteira dentro da caixa, né? Como é recomendado, funcionou certinho. Pelo zoom, 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 vocês podem estar escutando, né? Olha só a quantia de abelhas. Então é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Já vão deixando o seu gostei aí. Fortalecendo o vídeo, o canal. Não deixam de se inscrever. E espero poder estar voltando com mais vídeos dessa abelha muito linda, né? Que é a Borá. E que tem bastante aqui na região. Olha, bastante abelha entrando com pólen ali. Pólen branco, provavelmente do limoeiro bravo. Que está florindo hoje. Muita abelha mesmo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.